Bom dia, boa tarde e boa noite, beleza galera? Pois é, o caminhão tá com o cubo arrumadinho, 100%, agora tamo indo embora aqui. Vocês notou que eu passei aí, não gravei muita coisa, o celular, a bateria não tá aguentando, por isso que eu vou ter que enxergar em outro telefone aí. Aí você que tá chegando agora no meu canal, não se esqueça, se inscreva, se inscreva aí, deixa aquele like, aquela força pra nós, beleza? E nós já tamo aqui no local da Ponta Grossa, que é a terra de... e da True King, pessoal, e falar nisso, você que não abaixou seu aplicativo, que é feito pra nós, motorista e caminhoneiro, então vai lá, corre agora no seu smartphone, e aí embaixo, no Play Store lá, beleza? Então, simbora aí, um pouco de Ponta Grossa. E aí pessoal, tamo aqui. Cuidado de Ponta Grossa. Frio, essa não tem que dar frio assim, nesse Paraná. Chiana de frio, rapaz, eu me lembro aí, galera. Aí a gente tem que esfumar lá no Mato Grosso, o calor, e aqui frio. Frio de matar. Acabar com... Acabar com tudo, fazer igual o outro. Aí vamos embora. Saudade de Ponta Grossa. Ê, época do Pantene, eu vejo, lembra aí, saudade da época do Pantene. Eu vou mandar um abraço, né, pro rapaz lá de Prudente lá, que tava lá no Bairro dos França, no Poço, parando tomando café lá. E fizemos aquele café pra dar aquela esquentada do frio. Tá com uma lá, beleza? E vamos que vamos, Domingão e nós aqui. Ainda estamos na BR-376, Ponta Grossa. E aí, minha galera? Beleza, como é que vocês estão? Eu tô bom e bonito, ó. Mamãe disse que é bonito. Acredito que mãe não mente. É o seguinte, já estamos aqui no cliente, na Tropical Containers. Vamos descarregar aí daqui a pouquinho. Já tirei um pouco da sina, descarregou um aí que chegou primeiro do que eu. E estamos aqui no aguardo. Daqui a pouquinho nós vamos descarregar aí, beleza? Graças a Deus aí só foi aquele probleminha básico lá, já organizamos e viemos. Então, beleza? Agora é só aguardar o descarregamento aqui. O Paranaguá tá com céu aberto, céu de brigadeiro. Deixa eu ver aqui a temperatura desses atos momentos, 16 graus. Deixa eu olhar aqui pra cá pra mim ver vento predominante do leste. E o sol brilha bonito. Beleza? Então daqui a pouco acompanha a descarga aí, beleza, pessoal? Então vamos simbora. Aí pessoal, já estamos aqui ó, tirando a lana, ajeitando, pra poder descarregar. Já estamos aqui no Tropical Containers. Aí ó, tá, tá no show, hein? Beleza pura. Beleza pura. Vamos descarregando. Aí ó. Show demais. Tá vendo aí ó. O lodo já aqui dentro descarregando. Fica top, tá? Acabando de ajeitar. Graças aos nossos bandelos já chegamos. E vamos agora tirar as tampas. Beleza? Olha lá pessoal. Olha aí ó. É o lodo. O Loura Os pacotes de madeira As cargas Aí só agora descarregando aqui Aqui no cliente, na Tropical Containers Aqui em Paranaguá Galera é fruta ali Pra descarregar Aí ó Salve demais E aí pessoal, graças a Deus Pra ir dar as máquinas ainda Pra descomerçar agora o descarregamento aqui Fica show Show demais Vai tirar o primeiro pacote Vai tirar o primeiro pacote ali agora Aí já vai acionando esse trabalho Pensando pro pessoal que trabalha aqui Com a beleza hein Aqui eu já descarguei uma vez aqui ó É top demais pessoal É top 20 minutos 25 minutos E aí ó e aí ó e é show o top que é rapidinho já descarregado uma guardinha pouco agora tá descarregando o meu rápido tá a pique essa carga vai para a França e Eslovênia vem na nota fiscal brinca dança e Eslovênia o top da galáxia né aí os pacotinhos e o jeito que é o madeirinho vem e é toda a reserva legal isso aqui ó o login login Itacabana o alguém termina e fechou né E aí e ela tá saindo essa máquina já vai a outra lá a fruta tem já ó ó é rodízio é de três e três E aí tem a outra aí não para lá também tá só a sombra dela daqui a pouquinho ela tá ajeitando os pacotes ali e aquela lá pega lá na do outro lado E aí já topi mai né Ouro, ouro ficando vazio É rápido aqui, né pessoal? Rápido, rápido, rápido Show, hein? É o tempo que eu tô trabalhando Vai pegar de 3 pacotinhos, 3 máquinas, não pega Vai pegar de 3 pacotinhos Vai pessoal, ouro tá pronto Aí pessoal, já descarreguemos, já alonemos Vamos caçar o frete pra nós voltar Beleza? Muito obrigado a vocês terem assistido esse vídeo Não se esqueça, compartilha, deixa o seu like Bacana? Tô de bom, Deus abençoe a todos Um grande abraço Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir Em nome de Jesus Tô de bom!